E aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando é o Ash e hoje eu trago o aplicativo pra vocês customizar aí a sua mira. Mas antes de tudo, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa seu like e não esquece também de deixar um comentário aí pra me saber se você curtiu ou não. Então eu vou deixar o link desse aplicativo aqui na descrição pra você clicar e baixar, beleza? Ele vai vir assim, você vai abrir ele, o meu já tá ligado aqui, mas ele vai vir aqui em cima escrito stop, no canto superior direito, vai tá escrito start, na verdade o meu tava stop porque eu já tinha dado start. Então você clica aqui em crosshair, você vai ter várias miras aqui, olha só que legal, muitos desenhos de mira, eu vou colocar esse daqui ó, que me lembra o Call of Duty. E aqui você escolhe a cor também, aqui tem uma palheta de cor gigantesca que você pode tá aí customizando do jeito que você quiser. Aqui é a opacidade que vai ser o jeito que ela vai tá aparecendo ou, tipo assim, se ela vai ficar mais transparente ou mais visível, né? Aqui o size é o tamanho e aqui você pode customizar, se aqui é mais pra frente, mais pra trás, dependendo aí do seu layout. Mas do jeito que tá aqui é só apertar start, eu vou apertar start pra vocês verem, ó. Start a mira, ela já ficou aqui no centro e aqui ó, size, você consegue aumentar ela, olha só até o tamanho que eu consigo deixar no meio, ó. Mas eu vou deixar tipo um padrão aqui que é 100% e a gente vai entrar lá no PUBG Mobile. Aí é só você vir aqui ó, trocar, já tá lá start, né? Vamos trocar aqui de tela. Aí tô aqui no PUBG, eu vou entrar lá no campo de treinamento e a gente vai trocando as miras, beleza? Então galera, já estamos aqui na área de treinamento e olha só como é que ele ficou aqui na minha mira. Eu vou abrir pra vocês verem, olha só que maneiro, velho. Muito louco essa customização, né? E se você quiser trocar, é só você tá minimizando o seu jogo e ir lá trocando. Vamos fazer isso aqui pra vocês verem agora. Fechei, vamos trocar de tela, colocar aqui. Tá, e eu não gostei dessa aqui, eu vou tá mudando. Deixa eu só fechar essa propaganda aqui do Panda Dome. Pronto, acho que não apareceu pra vocês. Vamos colocar uma mira mais, essa daqui ó, essa grandona aqui, essa bolinha ó. E vamos trocar a cor dela também, vamos colocar azul. Vamos colocar um azul bem chamativo aí. Beleza, já tá funcionando, tá lá azulzona, vamos trocar de tela novamente. E olha a mira aí, mano, que muito louco. Não sei se dá ban, tá galera? Se você tiver com medo de usar aí, usa uma conta West, uma conta secundária, eu não sei se dá ban. Tá, eu acho que não, porque isso aqui não interfere em nada no jogo. Se os caras não tomarem ban usando o GFX, né mano? Quer dizer, alguns dizem que tomam, né? Aí tá um mistério até hoje. Mas eu não sei se dá ban não. Mas se você tiver com medo, vai lá e usa uma conta secundária aí. É muito louco essa customização. Vamos tá escolhendo outra aí, só pra testar mais uma vez. Vamos tá aumentando o tamanho dela. Vamos aqui. Ah, vamos escolher, deixa eu ver. Essa desse X, não, esse daqui, ó. Esse daqui parece ser legal. Vamos trocar a cor de novo. Vamos colocar um, sei lá, um amarelo, verde? Não, amarelo, vai. Coloca um amarelão aqui. Beleza, ok. Vamos aumentar o tamanho dela pra ver como é que fica em 300%. Só pra zoar mesmo. Pegar aqui, troquei. Vamos entrar no jogo. Nossa, olha o tamanho dessa mira, viado. Olha isso aqui, mano. Mas muito louco, né, mano? Aí você dá asas aí à sua imaginação. Lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like. Curte a nossa página no Facebook também, Ash Games. Só digita lá que você vai encontrar as lives de vários jogos que estão sendo feitas por lá, beleza? Não esquece aí, mano. Deixa o like, deixa um comentário e diz aí o que você achou desse aplicativo. O link dele tá na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, fui!